Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos anos. Umas até certo tempo fiquei, a outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhado, do tipo vivida. Casado, carinho, solteiro, feliz. Já tive tão zero e até me levou. Mulheres cabeças equilibradas, mulheres confusas, de guerras de paz. Mas nenhuma delas está feliz e feia. Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Umas até certo tempo fiquei, a outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhado, do tipo vivida. Casado, carinho, solteiro, feliz. Já tive donsão e até me levou. Mulheres cabeças e desequilibradas, mulheres confusas, de guerras de paz. Mas nenhuma delas me fez mais feliz quando você me faz. Não procurei! Tem todas as mulheres a felicidade. Eu não encontrei. Mas não encontrei, tem que ver na saudade. Foi quando é santeiro, mas não encontrei no fim. Você é? Você é? Só. Só da minha vida, a minha vontade. Você também te ama, você é verdade. É tudo que eu tinha, eu sonhei pra mim. Ah, foi bem. Procurei, em todas as mulheres a felicidade. Mas eu não encontrei, fiquei na saudade. Foi quando é santeiro, mas tudo teve fim. Você é? O sol da minha vida, a minha vontade. Você não é mentira, você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Já tive mulheres de todas as coisas. De praia e de tarde. De muitos amores, uma da três. Certo tempo eu venho. A outras até nós, um pouco bebeio. Já tive mulheres do tipo atribuída. Do tipo atranhada. Do tipo atranhada. Casada, carinha, solteira, feliz. De antigo e dozada. E até meio frio. Mulheres cabezas e desequilibradas. Mulheres confundas e merda de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz. Outro doce e limpar. Eu não procurei. Eu não procurei. Tem todas as mulheres da felicidade. Eu não encontrei. Mas não encontrei. E que vem da saudade. Mas quando eu estou de novo, eu encontrei um fim. Você é. Você é. Solta a minha vida. A minha vontade. Você não me ama. Você é verdade. É tudo que um dia eu sonhei pra mim. Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu encontrei, fiquei na saudade Foi o começo, eu dei, mas tudo teve fim Você é o sol da minha vida, da minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Você não é mentira, você é verdade